O nosso próximo confronto é contra o nosso maior rival, o conhecido comercial tanto no soccer e agora no futebol americano. E é um jogo que nós temos a expectativa de implementar já o nosso jogo. Mas agora nesse próximo confronto a gente já começa a vir com força máxima. Apesar de ter muitos novatos que vão jogar, o pessoal já está mais acostumado com o contato do jogo. E a gente vai imprimir nosso ritmo de jogo, a gente lógico respeitando o adversário, mas a gente sabe também do nosso grau de competitividade. Nossa equipe muito mais experiente. A gente está com uma equipe muito boa e a gente pretende fazer o maior número de pontos em respeito ao adversário. Claro que esse é sempre o objetivo e também fazer um bom saldo para os playoffs, para mando de jogo, ter esses benefícios nessa parte de playoffs que com certeza a gente vai estar lá disputando o título.